Se for um direito de referendar o resultado de uma eleição direta, ele zerou o respeito pela ordem institucional. A partir daí, vários autores se acharam no direito de desrespeitar o Estado democrático de direito, a ordem institucional, as regras dos procedimentos, e a partir daí nós chegamos nessa situação que nós chegamos hoje. Temos caminho?